Pessoal, tô aqui na João Pessoa, olha só, bem no centro da cidade de Leme. Vamos entrar aqui na Granfini, sabe por quê? Olha só os quadros lindos que ela recebeu e eu vou mostrar um pouquinho mais lá dentro pra vocês. Olha que legal, tem um monte de quadro aqui legal. Novidade pra vocês aqui na Granfini. Vem pra cá comigo que eu vou mostrar. Bom, vamos começar aqui pelos arranjos, pessoal. Olha cada arranjo bonito pra você deixar sua casa muito mais elegante do que normalmente fica. Vamos lá, mesinha aqui, ó. Essa, Caio, muito legal mostrar pro pessoal, por quê? É uma mesinha e já com abajur. Então uma mesinha pra você colocar num ambiente da sua casa e já deixar, ó, ela já vem com o alongamento aqui pra abajur. E você pode escolher a cúpula. Nós temos vários modelos pra você de cúpula. Então você que tá em casa agora vendo, tá querendo trocar uma cúpula da sua casa, aproveita e vem pra cá pra Granfini, que além de ter o abajur, tem também a cúpula pra você. Essa mesinha especial eu acho muito legal, porque você pode pegar um ambiente pequeno da sua casa e decorar ele com essa mesinha, tá? E aí ele vem com três cadeiras, enfim. É um espaço legal que você vai aproveitar da sua casa. Eu tava falando lá fora dos quadros, dá uma olhada aqui, pessoal. Você vai ter quadros em tamanhos diferentes e vai ter também os maiores. Você vai ver a quantidade de modelos que chegaram aqui pra gente. Você vai ter umas imagens aí de vários quadros que chegaram aqui na Granfini. Olha só, tem uma cantoneira aqui, pessoal. Você tem um ambiente também na sua casa que você quer, tá precisando aproveitar, deixar um cantinho mais bonito. Tá aqui a cantoneirinha. E lembrando que aqui tem várias peças de resina, estátuas de resina. O pessoal tá adorando, tá vindo levar. E muita gente que tá vendo vitrine de negócios, tá vindo pra cá pra levar também todas essas estátuazinhas aí de resina. Tem dos bichos, tem do pessoal, tem lá do homem, tem vários pra vocês, tá? Tudo isso na Granfini, que fica na João Pessoa, número 436. E o telefone daqui é o 3554-3232. É a Granfini!